E o Hollow Knight, cadê o Hollow Knight? Não vou entrar lá no Hollow Knight, esse aqui é o Hollow Knight Tá entendeu? Agora, você entendeu? Esse é o Hollow Knight Tá bom, vamo gravar mano Não, te devo satisfação Ah, que knight bonitinho Olha ele nadando Olha ele nadando, cara Que vontade de levar pra casa E a Horn A Horn Ai, que delícia Tem vontade de andar com ela na rua Não, não gosto de moto rapaziada Não use moto Não usa moto da Cancer Você só vai atrair meninos de 14 anos Mulher de família não conta Dustin, ai isso Dustin, não Queria menos Queria que fosse de 6 Ai, pra você conseguir isso Dustin Você tem que conseguir um daqueles notebook Aqueles Que não é notebook É Ah, é os computadorzinhos da época Computadorzinho Falou que piaça Os computador da Xuxa O 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 computador da Xuxa Na minha direção Exatamente 5.MP3s Achei que você ia dar dash em cima dele Perigoso Vai dar Meu cristo foi silenciado O dash não dá dano? O dash não dá dano? Dá dano? É que tá dano Não quero Não quero o que? Porque pensa Eu só perguntei Ele tá dano Mas não compensa nem um pouco Até porque olha isso aqui Até aí você já morreu Eu tava falando pra atravessar os bichinhos naquela hora Achei que você ia usar pra atravessar ele E ignorar ele depois Pô pessoal, acho que é um pouquinho mais de alma É só sair da sala e volta É só sair da sala e volta Yes sir Para eu gosto de Hã? Ó Eu gosto de dançar breakdowns Será que é aqui? Não sei se é aqui Vamos não sei onde fica o Coisinha dele Não é quebrando o chão será? É quebrando o chão É aí ó Porque teve barulhinho aqui É, tem barulhinho aí mesmo Barulhinho aqui Não é aí Tu é no meio da batalha Do lugar da batalha? Pode ser Tá ligado Tenta ué E se eu tivesse imando Sim Bravo Bravo Gostava É aqui mesmo? Nossa, acho que é aí mano Ó o chão tá até quebradinho É aqui Que legal que tua alma chega antes de você e depois que você chega Calma não né? Tô falta de alma Ai que amor Isso é triste Mas me explica Ele tinha Amigos Engemol Azimir Adria E Aismo Que era a professora dele Que ele gostava dela E ele Depois os quatro amigos dele morreram Só ele É tipo o O Você sabe daquele Como que é o nome do macaco branco do Apenas um show? O Pai Bonito Macaco branco Saltitão Saltitão cara Que daí tipo Todo mundo morre só fica aí Aham Porque Saltitão imortal Porque ninguém sabe Porque Saltitão Ah Mano posso resumir cada episódio de Apenas um show? Ai vamos brincar Pum Dominação Não 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 ó Vamos Vamos fazer Farrer as folhas Vamos limpar o parque Musculoso Ah mas eu conheço um cara que pode receber isso Saltitão Eu já vi isso em algum lugar Se eu não me engano Exatamente isso Mas É tipo isso mesmo Olha tipo Olha vamos brincar com nossos bonecos depois 2 segundos depois Tá vendo aquele cavalo ali? Ele tem apenas 5 minutos para fazer a prova O planeta Terra sendo destruído por Megazords imensos Tamanho do universo Feito de pato Ih Levite um piscar Nossa Ai vamos passar trote Não Agora a gente está viajando no espaço tempo Através do Do De várias Várias linhas temporais Pra poder Tentar voltar pro nosso tempo atual Porque a gente colocou Ou mexeu em um telefone muito antigo Tá vendo aquele cavalo ali? Ele tem apenas 5 minutos Para fazer a prova Se ele não fazer a prova A terra vai explodir O que? O que? O que? Nossa senhora Quase que um esquivo muito esquivado Socorro Socorro Quase que um esquivo ele tá ali O cara tem uma parede quebrável ali Tem não Tem sim? Eu sei que tem Porque ali é só pro ninho deles Eu Ué? E o que que tem? Sei lá Eu dei após o pai de estar aqui no bicho Hum É não Tessa vez Por causa que eu nem lembrava Caraca Ele é Ele é Tenta 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 Minha mamãe Minha mamãe Que você ficou com vontade de cagar e não cagar nas calças Eu e o Flavio Melhor momentos da minha vida Mas me deu muito cagado Tá Agora Agora É tipo Omega Power é tipo como ver uma creepypasta em real life Tá ligado? É No contexto da nossa situação ali Ah Preciso existir um certo dinheiro pra se eu quiser Se eu não me engano Próximo Opa Que que é isso? Cara A próxima opagem É a próxima opagem Nosso ferrão é 500 de gel Não Não morra E morreu Bichinho bonitinho Ele só afundou Ele não morreu Os outros estouram Ele só caiu Você foi ligado que você entrou no canal como convidado especial e agora o cara terminou o canal? Que o público gostou demais de mim Apenas uma pessoa gosta de mim nesse planeta Minha mamãe Só mamãe não esqueci de o nosso canal Qual seria a reação do tamanho do nosso canal? A minha seria deleta isso Minha mãe nem sabe mexer no celular Ela só fica no Facebook Ou seja Isso é muito improvável Mas se ela vê se ela Ai que lindo O Pedro falando vários palavrões de ofensas É Talvez ela Talvez ela falasse o cara Que vai dar para ela Para a mãe Minha Se quiser falar Tá bom Fala 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 Seu filho da mãe Seu malvã Seu malvã Seu bobalhão Deixa eu ver Só quantos que é né Minério pálido me dê algum gel Poggers Sim Poggers Sim 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 Mano Literalmente tem episódios Da série Que tipo Pegam views E episódios que não pegam É o que é isso? Posso Eu queria entender qual que é o ponto Se alguém assistiu o episódio 13 E não assistiu o episódio 2 O pessoal tem preconceito É verdade 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 Agora deixa eu sair Tá tão caído de frente Então Eu tava reparando nesse também Tá bem vagado Ah voltou Caralho né que voltou Eu escutei minha mãe Eu escutei algum bichinho falar Minha mamãe Minha mamãe Se for aquelas larguinhas Nem tem mãe Tem pai Minha mamãe Ai você já fez isso É que você consegue que eu Pá Cara eu não gosto dessa área Assim É muito esses bichos Eles são muito chatos Eu acho que você nem tá jogando Tá mas eu assisti tudo muito Não 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 Eu sei não Eu acho que você nem tá jogando Tipo eu tenho que preocupar sua voz Olha 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 E tu nunca vai pra lá Tu sempre vai pra lá Olha 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 Tem certas áreas que eu ficava com vontade Que você passasse pro outro lado Porque você não ia cara Você chegava bem pertinho de ir Não ia Não tem nada pra fazer lá mesmo Ah Eu lembrei de um negócio Pra gente ganhar dinheiro Alguém respirando Ah tá lembrei Tem um negócio pra gente ganhar dinheiro É só a gente achar a Hornet E colocar uma placa nela E strip Uou Gostei 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 Achei interessante Achei de veras úteis Na Hornet olhando pra gente Ai Mas não sei se é só eu Não sei se é porque nós estamos gravando os dois juntos Mas eu fico muito imaginando um mod de Hollow Knight Hollow Knight no Cuphead Tem Eu tenho Que é você enfrentando Enfrentando a flor Só que no 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 Que? Que? Eu não entendi o que você falou mesmo De verdade É tipo É você enfrentando a flor Só que no Hollow Knight Não Mas não é disso assim Eu tô falando com Tipo assim Um mod Como armas do jogo Só que do Hollow Knight Um mod onde você é o Hollow Knight Aham Tem a aparência do Hollow Knight Mas a gameplay É a do Cuphead Cuphead Over Spare Mas é isso Mas é Mas o mod é isso Só que não Esse mod que você falou É a aparência do jogo do Cuphead Só que você é Hollow Knight Ah Ah Entendi Mas daí ele atiraria um ferrão Pode ser Sei lá Aquele poderzinho que ele atira especial dele Ah o Ratuki Só que se fossem vários Pequenininhos Tipo o especial O ideal é o Ratuki É o Ratuki É o Ratuki É o Ratuki Oh ele falou inglês mesmo Ele falou inglês mesmo Ele falou inglês mesmo Na moral só ali agora Wow A gente ganha dinheiro A gente ganha dinheiro A gente ganha dinheiro A gente ganha dinheiro Estamos ganhando dinheiro Eu tô vendo Eu tô vendo Cara você já passou do volex pessoal Olha o cardinho VELMI ARTRIED Depois eu vejo Deixa eu ganhar dinheiro Não Esse volex só fala inglês mesmo Então o que que ele fala? Sei que é o sapichão pink Eu sei entender inglês Não sei entender Kachael Leosuke Ah agora Não estou Eu quero fazer algo esquisito Eu vou continuar Ó Agora Pra finalizar Olha ele a gente falando tipo Vende-me os seus objetos Vende-me os seus objetos Não é tipo Nem sacanagem Olha 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 quanto dinheiro Calma Tolkien Olha quanto dinheiro Calma Ai que lindo Ai que lindo Ele falou ali o que que ele ia falar Ele falou que ele ia falar Ele falou que ele ia falar É que ele explicou que ele ia usar a caixa de diálogo pra falar Agora ele vai Ele vai eleitar o Bolsonaro Yes Ó Sobe nessa parede E dá 10 chão Era exatamente isso que eu ia fazer Ah o cara pensa Eu tô falando de você mesmo Mas Vai ser a mesma coisa Certinho Certinho Yes Peraí peraí Antes só vamos dar uma ultima olhada no nosso ferrão Desupado Tá Gostoso, bonitinho e cheiroso Hum Fendazoo Porra Cora Gente Caramba que bonitão é Vamos que é o próximo Você é o próximo Você é o próximo Nossa Acabou o episódio Tá bom Tchau, galerinha do YouTube